Fala galera, bem-vindos ao canal Metal, agora eu trago para vocês como prometido o tutorial sobre o Amplitube 5 o link do download do software está na descrição do tutorial do Amplitube 5 como usar, a galera tem dúvida como usar, como montar as cadeias e tal vou tentar ser bem preciso e objetivo nesse sentido e não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o seu joinha aí para fortalecer o canal espero que vocês gostem do tutorial, para quem está chegando agora, seja bem-vindo espero que vocês gostem do tutorial qual é a primeira impressão que eu tenho do Amplitube 5 para o Amplitube 4 para as versões anteriores uma versão muito mais moderna, um algoritmo de processamento melhor dentro do próprio software aqui eu acho muito interessante, que é o seguinte, a gente pode montar cadeia de sinais eu já deixei uma pré-preparada aqui, mas eu vou ensinar a vocês como é que monta isso aqui isso aqui é a minha cadeia de sinal esse aqui do lado, é quantos efeitos que eu quero colocar na cadeia de sinal para fazer o que? as mesclas de efeitos para ter timbres diferentes e sonoridades diferentes os produtores fazem isso a dar com pau, porque é o seguinte quanto mais efeito você mescla, mais diferentes timbres você tem isso é questão de experimentação aí, e vocês vão me experimentando então aqui eu posso montar uma linha aqui eu posso montar dois cabeçotes diferentes aqui eu posso montar três, com três caixas, uma porrada de efeito para a gente poder ter uma sonoridade legal e aqui eu posso montar minha linha em paralela paralela ou paralela e aí a gente tem esse tipo de cadeia também que é interessante eu vou utilizar mais simples para vocês terem uma ideia melhor do software bem, com relação ao manuseio, ele é bem prático e intuitivo se eu quiser um pedal eu venho aqui, clico no meu pedalzinho escolho o meu pedal arrasto para dentro da linha ou clico no pedal então aqui já abriu meu pedal board e eu quero voltar para o amplificador o que acontece? tudo que eu clicar ele vai alterar então por exemplo, eu não quero o mesmo bug eu quero o esse do Steve Vai, se eu não me engano, que é o V3 eu quero o V3 ele já vai alterar para o V3, Steve Vai eu vou utilizar o mesmo bug eu gosto mais do mesmo bug aqui para a gente fazer o teste os pedais, como é que eu faço? a mesma coisa, eu venho aqui em pedais eu pego o pedal que eu quero sei lá, qualquer um vou acrescentar um OCD aqui, só para a gente ter uma ideia acrescentei o OCD desligo o OCD, ele já vai para a cadeia de sinal se eu quiser remover o OCD que eu não quero usar ele, eu venho aqui e remove você pode fazer isso com todos os pedais dentro do software não só com o OCD cada pedal, cada efeito que você vai acrescentando o pedal vai abrir um pedal board para você aqui virtual você vai ver todos os pedais aqui de acordo na ordem que você escolher para poder adicionar e mesclar os efeitos eu desligo e ligo o pedal por aqui igual para o Tube 4 aqui eu ligo e desligo o Tube Screamer eu posso desligar o pedal por aqui ligar o pedal por aqui eu posso mudar o pedal por aqui também e a mesma coisa com os outros pedais eu vou deixar do jeito que está porque eu já meio que selecionei aqui os amplis a mesma coisa eu posso pegar o ampli e arrastar se eu quero um marcha ou se eu quero um orange aqui eu posso escolher por tipo de som som sujo, som crunch clean, eu quero um som clean eu clico aqui no meu clean vai aparecer todos os meus modelos de clean inclusive os fenders todos os fenders, as válvulas, tudo mais não, eu não quero clean eu quero crunch então eu venho aqui no crunch escolho os modelos do crunch eu tenho todos os oranges aqui todos instalados como eu prometi para vocês o custom shopping eu tenho aqui esse de high gain que seria um ampli de high gain para a condição mais pesadão e tal então vamos lá galera aqui eu tenho as caixas as caixas eu consigo fazer do mesmo jeito ah, eu não quero essa caixa aqui eu quero outra caixa eu venho aqui clico na caixa e mudo a caixa não, eu não quero essa caixa eu quero usar a original venho aqui e clico aqui basicamente é isso então vocês vão montando a cadeia de sinal de vocês do jeito que vocês acharem melhor e bem entenderem aí beleza? eu tenho as opções também aqui de alto-falante se eu quiser trocar o alto-falante da caixa eu venho aqui em speaker ó, eu tenho opções de trocar o alto-falante da caixa se eu quero só 4 de 12 eu vou aqui nesse aqui se eu quero esse daqui ó eu vou montando de acordo com a marca que eu quero eu quero um bridge versão 2 eu quero um bridge 65 bem, eu vou manter tradicional o bridge 80 que é um som mais de metal mesmo metal e dentista só para vocês terem uma ideia de som caixas mic também mic eu posso mexer aqui na equalização dos mics na hora de tocar na hora de gravar a sala eu também posso escolher a sala que eu quero se eu quero tocar na garagem se eu quero o som de as ambiências eu posso mexer aqui nas minhas rooms um large studio e assim vai e aí vocês vão experimentando mas é tudo muito intuitivo com um clique vocês conseguem alterar aí as funções do 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 seu do seu do seu do seu setup do seu setup em linha bem, vamos lá uma coisa que eu achei interessante aqui eu vou voltar no amplo aqui está só o som do amplo aqui está só o som do Eu vou acrescentar agora os pedais Eles já estão na minha cadeia Só que eu deixei desligado Eu ligo o pedal Galera, aqui eu posso pegar e desligar o over screen Eu vou acrescentando os pedais Eu vou ter os tipos diferentes O delay Deixa eu só mexer aqui no delay Vamos lá Galera, é tudo questão de regulagem Eu estou sem regular aqui Só para mostrar o som para vocês Como que funciona E basicamente é isso O que eu quero O que eu acho mais interessante é o seguinte Eu vou desligar o delay Porque eu não achei muito legal Eu vou deixar só o over screen ligado Só para dar um gás aqui Para mesclar com o mesa book As caixas Eu acho um negócio muito interessante Duas coisas Você pode pegar o pedestal do microfone E mudar o microfone que você quer usar Como é que você faz isso? Você clica no microfone duas vezes Vem aqui embaixo Aqui está no dinâmico que eu tinha deixado E clico aqui E escolho o tipo de microfone que eu quero Eu vou deixar no dinâmico Vocês veem aí qual que é melhor Eu posso fazer isso com todos os microfones Uma coisa que eu achei interessante É que você pode mexer na distância do microfone Com relação ao falante Então você pode posicionar o microfone Em posições diferentes Para ter timbres diferentes De acordo com o que vocês tocam Por exemplo Isso é muito legal Eu posso alterar o microfone Posso alterar a distância Igual ao Amplitube 4 Só que com a visualização melhor Posso alterar aqui A minha ambiência da sala O meu buzz Se eu quero mais DI Se eu quero menos DI Se eu quero aumentar ou diminuir o microfone Isso é muito legal É muito legal Porque está tudo aqui Vou aumentar ou diminuir os decibels Posso alterar os microfones? Posso Como eu já tinha dito Mas isso que é o legal Eu vou tocar com o microfone pertinho Do jeito que está aqui Só para vocês terem uma noção De como que é esse som Agora eu vou alterar O posicionamento do microfone Vou colocar no meio aqui Não falando de baixo Posso mover ele Vamos ver como é que sai o som Galera Eu tenho uma mínima aí Se eu colocar o microfone aqui Eu vou alterar os dois posicionamentos Vamos ver como é que sai aí Na mínima também Agora eu vou alterar a distância Vamos ver se a gente consegue Agora eu vou ter um timbre totalmente diferente Vamos alterar a distância do microfone Eu posso mover para trás Para frente Vamos ver Diferença agrotético Vamos mover os dois posicionamentos Vamos mover os dois posicionamentos Aqui é para captar mais ambiência Vou deixar mais perto do amplo Para ver como é que fica Vamos ver como é que vai acontecer 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 Vou alterar aqui para vocês verem Até no posicionamento do microfone Eu vou tendo timbres diferentes Vamos lá. Olha, eu opero o posicionamento e eu opero a sonoridade. Isso é muito interessante. Olha, muito legal. Galera, isso é muito interessante. Eu posso mexer em tudo que eu vejo aqui. Então, basicamente, é isso, galera. Obrigado para quem assistiu. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se não, se esqueça de inscrever no canal. Tenha uma boa semana. Espero que vocês façam bom proveito desse tutorial. Tentei ser bem objetivo para a gente não perder muito tempo. Valeu, galera. Boa semana. E até mais. Obrigado por assistir. E aí Obrigado. Obrigado.